Eu tô aqui na minha casa olhando os resultados dos alunos e dá uma olhada aqui no resultado da Bruna. 20 mil reais em menos de 30 dias. Aí tem o João também, que fez 700 reais em 7 dias. O Fabrício, que fez 800 reais em 5 dias. E tem a Camila, que ganha mais de 10 mil por mês. Se você quer aprender como criar um negócio lucrativo na internet, clica aqui ou arrasta pra cima que eu vou te ensinar. Quando tu acordou do coma, tu... Tu já tava já... Amputado, já tinha, já... Sim. Já tava, já tinha. Tu já sabe... Antes, quando tu chegou no hospital, tu já sabia que tu... Não, quando eu chego no hospital, eu já chego desacordado. É, eu acordo depois de 4, 5 dias do coma. E aí quando tu acorda, tu ir, caralho. Aí eu... Não, eu fui ver o nível da minha amputação aqui em São Paulo só. Depois de 17 dias, eu fiquei 15 lá. Deu dois dias até eu fazer minha primeira fisioterapia aqui. Que tentaram me colocar sentado pra eu... Aí eu vi o nível da amputação. Porque o amputado, ele tem a sensação fantasma. A dor fantasma, primeiro, que é o tratamento com remédio, né? Que tu tem muita dor no mesmo fantasma, né? No teu panozeiro, no teu pé, enfim. A sensação fantasma é a sensação que tu tem a canela, que tu tem o pé, sabe? Que coça. Então isso eu tinha muito, né? Eu tenho até hoje, né? Só que hoje eu sei o que eu faço pra tirar um pouco disso aí. Então, cara, na minha cabeça, na Colômbia, eu achava que eu tinha perdido só o pé. Porque quando eu recebo a notícia da minha amputação, minha cabeça tava muito confusa, né? O psicólogo chega e fala pra mim que o nosso avião tinha caído, que eu tinha perdido a perna, que eu tinha perdido praticamente todos os meus amigos. E que eu não podia mais jogar futebol. E a primeira frase que eu falo até até deu uma repercutida em relação a isso, que eu preferia a minha vida do que a minha perna. Mas a lógica, a minha cabeça, meu, não sabia nem onde eu tava, né? Porque eu tava muito emocionado em relação, assim, eu abro meus olhos e eu vejo meu pai, minha mãe e minha esposa do meu lado, lá na Colômbia. Então, puta que lá, mesmo não sabendo o que tinha acontecido, mas eu tava no hospital, cara. Alguma coisa, né? Então ali já me deu uma sensação de segurança. Pô, minha família tá aqui comigo. E aí já entra o psicólogo e fala um negócio. Meu pai queria matar ele, né? Mas tudo bem. E aí eu não sei, cara, se era... Se é essa a situação, se teria que ser dessa maneira, né? Mas foi falado, foi dito, né? Então... E aí depois de 17 dias que eu vejo o meu coto, né? Que eu confesso pra vocês que eu tomei um susto gigantesco, né? Que eu achava que eu tinha bem mais membro, né? Enfim. Mas ia adiantar o quê? Tinha que colocar uma prótese, né? Não vai nascer pé, não vai nascer canela, não vai nascer nada, né? Então, só na minha cabeça eu achava que eu tinha mais membro. Me assustou um pouco, mas ao mesmo tempo também tocou, né? Porque não tinha o que fazer. Tinha, assim... Não era um momento, assim, que eu iria... Puta que pariu. Tô com... Eu achei que eu tinha mais 4, 5, 6 centímetros de membro. Ia adiantar o quê naquele momento, entendeu? Então, é isso que eu procurei, né? Me focar, né? Cara, não adianta eu querer achar que... Não vai mudar nada pra mim, né? Em relação a isso. Cara, eu... Há uns anos atrás eu tive um torção no pé e eu rompi o ligamento, né? Rompi não, eu lesionei o ligamento. E aí, assim, eu fiquei um tempo engessado, né? E eu tive que fazer fisioterapia, não... O ligamento já tava recuperado. Eu tive que fazer fisioterapia porque eu fiquei engessado. E o meu pé, meu tonozeu, meio que atrofiou. Tive que fazer um tempo de fisioterapia. Você ficou muito tempo parado, mas o corpo inteiro, né? Total. A fisioterapia foi um troço completo, assim... Total, tudo. Porque a fratura mais grave que eu tive foi na cervical. Eu tenho uma parafusinha entre a cima e a C2 que tava 3 centímetros da medula. E era a lesão que eu menos sentia a dor. Por isso que eu fui o primeiro dos sobreviventes a vir da Colômbia pra cá pra fazer essa cirurgia aqui em São Paulo. Porque lá não tinha equipamento suficiente. Se eu faço lá na Colômbia, eu faço por trás dessa cirurgia. E aí eu perco esse movimento de rotação pro resto da minha vida. E aí por isso que eu tive que vir às pressas pra cá pra fazer essa cirurgia, né? Então, cara, a minha fisioterapia era pescoço, era coto, era tornozelo, sabe? O tornozelo, eu enxertei pele, né? Da coxa pra colocar no tornozelo. Eu tenho uma haste de 26 centímetros, eu tenho quatro parafusos lá embaixo. Eu perdi o osso do talos. Aquele ossinho nosso do tornozelo, do ladinho, que faz o jogo do tornozelo. Esse jogo eu não tenho. Eu tenho um pouquinho de jogo só pra cima e pra baixo, que é os 20%. Então esse é o movimento que eu tenho. Então, cara, eu fazia fisioterapia na perna, assim, porque o local que eu me tocava, principalmente na coxa, assim, me doía muito, sabe? Por estar, querendo tu falar, atrofiado, por estar deitado o tempo todo, né? Então, cara, eu fazia fisioterapia três turnos praticamente, sabe? Odiava fazer, mas tinha que fazer, né? Confesso que eu odiava bastante. Aí era fisioterapia, era trabalho de fono, porque eu tinha perdido a voz, fiquei quase um mês sem falar. Porque a cirurgia que eu faço da cervical, ela acabou afetando um pouquinho minhas cordas vocais. Não tinha como não pegar um pouquinho. E aí eu fiquei só com aquela, sem voz, falando assim. E eu ficava puto da cara, sabe? Porra. E a preocupação, vou conseguir voltar a cantar, sabe? Eu tinha essa preocupação gigantesca, sabe? E aí, cara, trabalho de fono, os primeiros dias eu falei, cara, não vou voltar a falar nunca mais. Porque fazia e não via resultado, né? Aí começou a vir resultado aos poucos, né? Mas foi, cara, foi bem assim, bem... Tinha que ter muita paciência em tudo, né, cara? Tudo, em tudo, em tudo. Mas hoje tua voz tá como tava antes? Ah, não é uma... Nunca foi uma Ferrari, né? Mas... Não, hoje assim, cara, hoje eu tenho algumas dificuldades em completar a frase, sabe? Porque... Como é que eu posso dizer? Em completar a frase, às vezes me falta ar, sabe? Muito por isso também, porque eu comecei a trabalhar, a cuidar mais da minha voz, tipo, há um... Sei lá, vamos botar um ano pra cá. Sabe? Porque eu sempre achava que era uma bobagem, né? Parece que você tem que tomar, né? Você tem que... Pra depois você aprender o negócio, né? Então eu tive que sentir aquela dor, ver que a situação teria que ser com algum tratamento, né? Então agora eu sei que eu preciso desse cuidado, né? Mas é... É que a voz é tipo futebol, né, cara? A voz é treinamento também. O futebol tu vai lá e vai treinar a semana toda, né? Pro jogo, final de semana. A voz tu vai ter que treinar a semana toda pra poder fazer um show, alguma coisa assim. Como eu trabalho com palestra também, eu falo pra caramba. Acabo a palestra, às vezes eu tô praticamente sem voz. Agora eu já sei que quando eu vou pra palestra, trabalho a minha voz, eu aqueço a minha voz, né? Então eu faço tudo isso pra poder entrar, falar a minha palestra, fazer o meu show e depois tá com a voz tranquila, né?